É o Maurinho que tá tocando! É o Maurinho que tá tocando! Não dá pra disfarçar, não quero terminar Só quero uma chance, onde está o amor Que sonhou e me deixou Quando você foi embora, você mal sorriu Eu disse que não era o fim E que ia voltar pra mim E eu queria ter a chance pra recomeçar Acho que não me quer mais E eu ainda tenho fé Por onde quer que eu vá, eu tento te encontrar E já não sei mais pra onde que eu vou Me fala, amor Me chama que eu vou Pra te encontrar, pra gente se amar Me chama que eu vou DJ Chuiazinho das Produções Eles estão de volta Mais antes do que nunca Júlio Neto é sucesso Quando você for embora, você mal sorriu DJ Chuiazinho das Produções Queria me lembrar de você assim Com um sorriso aceso a morrer Como se fôssemos Como tenho vontade Como eu queria Como eu queria estar junto de ti Momentos que foram Momentos que foram inesquecíveis Gravados na mente Certos amores Certos amores É 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 Até ela pia desse celular Só ver essa foto não vai me esquentar Amar você de um jeito ruim Te quero ouvir, eu quero isso aqui, aqui Malene, eu vim aqui beber piado A nota aí no outro vez eu pago Hoje eu tô mesmo aqui de diversão Mas dinheiro não posso, não tenho não Oh, paixão! Hoje eu tô quebrado, tô morrendo de fédio Os meus amigos me chamam pra beber Eu digo, tô num remédio Mas na verdade tô morrendo de vergonha Sem dinheiro no bolso Trabalhei o mês inteiro feito burro E não peguei no meu troco Eu vou lá no bar da Malene Vou chegar na cara de pau E vou ver com uma garçonete E tomar umas tuas quentes que é pra levantar o aistrão Malene, eu vim aqui beber piado A nota aí no outro vez eu pago Hoje eu tô mesmo afim de diversão Mas dinheiro no bolso não tenho não Malene, eu vim aqui beber piado A nota aí no outro vez eu pago Eu pretendo só voltar pela manhã Oh, Marlene, o clima que dá muito mal DJ Maurinho, o original O original O original Muito bem Desculpa te incomodar Mas eu preciso te falar Eu sei que você está bem E que talvez não pense mais em mim Mas saiba que eu te quero bem E já que estamos aqui tem uma pergunta pra fazer De quem é essa camisa cheia Que você estava vestida bem Hoje cedo de manhã, na história do Instagram Tem um quarto diferente Isso me fez lembrar da gente E que você vestia as minhas Levo até uma pra casa, pra usar quando eu não estava Pra não se sentir sozinha Eu acho que já pode E dentro do reino do reino do reino do reino do reino do reino É difícil pra cuidar Aqui sempre os carinhos Só me dá vontade de chorar Um abraço, mil beijinhos E a saudade vai matar Vou ir com um passarinho Vou abrir o mesmo lugar Vou te fazer um beijinho Logo, logo vou voltar Te espero aqui no nosso nível Pra nós dois juntos se amar E aí, eu vou te convidar Daqui pro J100 DJs, Alex, Juniors, Miss Vou tocar Eu vou pro campeão Pra te encontrar J.T. Bruno, Revolution também vai tocar E aí, eu vou te convidar Daqui pro J100 DJs, Alex, Juniors, Miss Vou tocar Eu vou pro campeão Pra te encontrar E aí, eu vou pro campeão Pra te encontrar Você que está namorando, parece estar feliz Parabéns, felicidades, é isso aí Mas se algum dia esse cara te quiser chorar Pode me ligar a qualquer hora, em qualquer lugar Pode ser a compra, não vou me importar Se o destino fez assim, com a gente eu não vou chorar Não sabe o que faz, mas sei lá Deixa o tempo passar Mas antes de desligar Confesse Você não me esqueceu e nem adianta negar Eu tenho com a sua amiga e ela veio me falar E falou com você, você falou de mim Deixa de roda e vem curtir o Didi e Maurinho Original, em primeiro lugar Alô Didi e Maurinho, a reunião está na sequência É massa É 10 DJ Chuyavinho das Produções Oi, oi, oi Imagino uma vida doce Com você Pensando é bonito Pensamento viaja pra te buscar Te ver, dormir e acordar Pensamento viaja pra te encontrar Te sinto mais perto, me acalmar Estrela do meu céu, seu beijadeiro meu Que faz mais doce as minhas manhãs Eu posso demorar, mas vou te encontrar Não tenho certo pra dizer Não vou com você Estrela do meu céu, seu beijadeiro meu Que faz mais doce as minhas manhãs Eu posso demorar, mas vou te encontrar Não tenho certo pra dizer Jogar! Passas livres Ganchuia sem o Tastro do Se não quero ver você Te ligo em mim só pra te dar prazer Tudo meu jogo que não é Meu fim de volta o sem bilhão das amarelas E com a cabeça, sempre que eu esqueço Um dia e um mês, o primeiro beijo E no banheiro, sempre reclamo Um jeito de menino, que só te ama E o sentimento na mão, no seu amor Você não pode saber Que sou nada sem você E se você partir Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar DJ Chuiazinho das Produções O DJ das Produções Marajoara O DJ das Produções Marajoara Mas, o DJ das Produções O DJ das Produções Marajoara Se talvez a gente tenha se perdido Você ficou no meio da caminha Passe-me virar as costas pra me esquecer Porque vai, leve na bagagem as suas mentiras Livros e CDs, suas fotografias Também a coleção do Romero Brito que eu te dei Mas deixe meus sonhos Que você foi incapaz de realizar Feche a porta aberta Sabe, apareça alguém no seu lugar Fica longe de mim Não me toca, não fala mais nada Eu aposto que sim Você fez a escolha errada Fica longe de mim Não fique nem mais um minuto aqui Não quero te ouvir Fica longe de mim Vai! Manda 007 Me deixe o Iazinho das Produções Não fala assim Desse jeito vai ferir o meu coração O meu coração Volta por mim Volta por mim Não me deixe aqui Carente nessa solidão Nessa solidão Eu lembro a primeira vez E pra você me entreguei Juro foi amor Tudo foi amor Tudo foi amor Você sempre querendo mais E agora me deixa pra trás Juro foi amor Tudo foi amor Não foi paixão Não foi paixão Não, não, não Nem ilusão Não, não, não Foi amor Foi amor Não foi paixão Não, não, não Nem ilusão Não, não, não Foi amor Foi amor É o Maurinho que tá tocando Por onde que eu passei, eu nunca te encontrei Sei que eu não sou tudo o que pensou Amor Não dá pra disfarçar, não quero terminar Só quero uma chance, onde está o amor Que sonhou e me deixou Didê e Maurinho, original Você foi embora, você mal sorriu Eu disse que não era o fim E que ia voltar pra mim E eu queria ter a chance pra recomeçar Acho que não me quer mais E eu ainda tenho fé Por onde quer te honrar, eu tento te encontrar E já não sei mais Me fala, amor Me chama que eu vou Pra te encontrar, pra gente se amar Me chama que eu vou DJ Chuiazinho das Produções Eles estão de volta Amba 007 DJ Chuiazinho das Produções Relaxa, amor Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de besteiro Nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta visão Eu vou pra aí, porque a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz piquinho porque eu sei que tá frio Já tô chapando, moral é a dor Quem me falou e veio olhar Quando a gente apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode vá E te beijei novinha, pode vá Te conquistei novinha, novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode vá E te beijei novinha, pode vá Te conquistei novinha, novinha, novinha Ah, malandro! Manda 007 DJ Chuiazinho das Produções Oi, baby! Tudo bem? Seguei pra perguntar Se foi divertido Divertido? Me traí Eu nunca me traí Aquela boca pois estava aqui Quando ele sim Falou da lingerie A que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei? Sou ingrata Que o amor da minha vida Sempre esteve aqui E te confiei Quem ouvia minhas queixas Nunca me dizia não Nunca disse se eu estava no seu coração Eu tinha chances de ser feliz Eu perdi você, não foi porque aqui Com os abraços que eu De alguma forma, assim, guardei Me olhava de um jeito, mas se controlava Eu sabia que vazia o seu coração estava Dividimos confidência e até aos meus segredos Tive o seu coração na ponta dos meus segredos Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você, não foi porque aqui Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma, assim, guardei DJ Chuiazinho das Produções O DJ das Produções Marajoana E agora como filho O passado assistiu O Original Quando bati a saudade Quase não resisto Mesmo estando longe Muitas vezes Muitas vezes Cala minha dor Mesmo seu amigo Faz e me chamou de amor Eu perdi a chance De ser feliz Eu perdi você, não foi porque aqui Foi, 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 foi Foi, 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 foi Tchau, tchau.